O Picardo Olha pra mim, eu estou aqui Sabes bem o que fazer Completa a minha alma, diz que me ama Sem dinheiro, chama, chama por mim Vem assim, larga-me Diz que sim, não larga-me É tão bom ter-te aqui Vem assim, não por mim Não, não, não por mim Não, 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 não por mim Oh, 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 oh Don't let me go, don't, don't, don't Stay with me, forever having this game You know how to drive and make me crazy Take me back To the moon Olha pra mim, eu estou aqui Sabes bem o que fazer Completa a minha alma, diz que me ama Sem dinheiro, chama, chama por mim Vem assim, larga-me Diz que sim, não larga-me É tão bom ter-te aqui Faz assim, não por mim Não, não, não por mim Não, 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 não por mim Oh 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 Dom. Dom. Dom Dom Stay with me Stay with me Emena Uche tivaga Mas nem lhe kwane Mas quem raus Nego v hp Mas nem lhe kwane amente Olha pra mim, eu estou aqui, sabes bem o que fazer Completa minha alma, diz que me ama, sende minha chama Chama pra mim, vem assim, pega-me, diz que sim, não larga-me É tão bom ter-te aqui, vagem assim, não por-me No, não-não por-me, no, não, não, não larga-me